Você é especial És um grande amigo Que bom que Deus te fez E fez de coração Um grande coração Que cabe todo mundo Vem, vamos cantar Vamos celebrar O dom que Deus me deu Me deu a emoção De ter a sua vida Para nos compartilhar Esses dias serão mais belos dias Na sua companhia Ser mais que um irmão Um amigo Sim, meu amigo é um tesouro O bem mais valioso Que alguém pode encontrar Encontrei Encontrei tanta beleza Recebi tanta riqueza Em você Em você Que é verdadeiro Esses dias Serão mais belos dias Serão mais belos dias Na sua companhia Ser mais que um irmão Esses dias Serão mais belos dias Na sua companhia Ser mais que um irmão Uma amigo Uma amigo Uma amada Uma amada Uma amada Uma amada Uma amada Esses dias Esses dias Serão mais belos dias Na sua companhia Ser mais que um irmão Esses dias Serão mais belos dias Na sua companhia Ser mais que um irmão Uma amada Uma amada Uma amada Uma amada Para ver Loui Amada